Bom dia, meu nome é Wilson D'Alessio, sou gerente de manutenção da SAI. Nós viemos aqui para falar com a população que hoje pela madrugada, às 6 da manhã, a gente teve o restabelecimento da energia elétrica. Imediatamente a SAI já iniciou o bombeamento, já sonou toda a captação de água do Ribeirão São Lourenço. Já estamos trabalhando agora com 100% da nossa capacidade de coleta e tratamento de água, de captação e tratamento, isso a gente fala em torno de 1 milhão e 400 mil litros por hora de água coletada e tratada, já está sendo coletada, tratada e distribuída, já lançada no sistema de distribuição e a partir de agora a gente precisa da colaboração da população para estar usando essa água de forma racional, porque a água vai demorar a chegar em algumas casas, esses bairros mais distantes, mais longe, a água demora mais chegar, provavelmente a gente vai ter o total restabelecimento do sistema no período noturno. O que vai ajudar muito a gente conseguir restabelecer todo o sistema de abastecimento de água é a conscientização da população. Infelizmente a gente ficou quase mais de 36 horas sem captar e tratar a água. Nesse período a gente tinha água reservada para a gente manter os hospitais, o presídio, todas as unidades onde a gente não pode deixar de abastecer. Então a gente disponibilizou caminhões pipa, esses caminhões ficaram trabalhando desde a noite de sexta-feira, reabastecendo e reabastecendo esses locais para que não faltasse água. A partir de agora, voltando ao abastecimento, eles ainda estão continuando dando apoio ainda até que esteja todo o sistema reabastecido. Bom, a gente ainda continua com todas as orientações para restrição de lavado de calçada, para usar a água de forma racional mesmo, porque a gente não passou ainda o período de crise hídrica. A gente teve algumas chuvas agora, pode vir agora, a gente chama de uma aragem, um período de sol de novo, em que o manancial pode ter outra baixa de novo do volume de água. E a gente continua com toda a fiscalização de lavado de calçada, de desperdício de água. Os fiscais vão estar na rua, a gente pede que o pessoal continue colaborando com a SAI para a gente não ter problemas de desabastecimento causado por desperdício. Acredito que a população vai colaborar com a gente, a gente precisa disso agora, nesse momento principalmente, para a gente ter a uniformidade do reabastecimento de água o mais rápido possível. Então a gente pede que o pessoal use só o essencial agora, nesse momento, até a gente conseguir reabastecer tudo. Então use hoje só aquilo que foi essencial mesmo, deixa o que puder deixar para amanhã, para depois de amanhã, para a gente ter mais conformidade, mais confiança no sistema, para a gente conseguir reabastecer todo o sistema mais rápido. Nós vamos estar disponibilizando aqui na área técnica, que fica aqui perto do TOTAW Clube, água para consumo, para a pessoa fazer o seu alimento, para consumo, para tomar, para beber. Se a pessoa quiser buscar um garrafão de água, que a gente vai estar disponibilizando aqui uma pegada d'água para isso. E a gente pede assim, que as pessoas venham e peguem essa água, principalmente para os bairros mais distantes, onde às vezes a pessoa não tinha caixa d'água e está sem água de tudo, que pode vir e pegar. A gente agradece a paciência da população, a colaboração também, e conta com a população nesse momento, para a gente conseguir que esteja todo mundo reabastecido.